Olá, meu nome é Simone Costa, eu sou especialista, mestre e doutora em dentística restauradora, professora do curso de odontologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, Campos Grandes Florianópolis. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos que fala sobre a importância do acabamento e polimento das restaurações de resina composta, falaremos hoje sobre a terceira geração dos polidores. No vídeo anterior, se você não assistiu, o link está demonstrado aqui logo abaixo, nós falamos dos polidores de primeira e segunda geração. E a diferença desses polidores de primeira e segunda geração em relação aos polidores de terceira geração está no fato de que há diamantes e estes diamantes apresentam tamanho nanométrico. Essas partículas diamantadas de tamanho nanométrico permitem que haja a incorporação de um maior número de partículas. Consequentemente, essa distribuição também acontece de uma forma mais homogênea e todas essas características, além de permitirem em uma única etapa a regularização, que são acabamento inicial e brilho final, fazem com que essas pontas polidoras também representam maior durabilidade. Mesmo que nós tenhamos uma superfície de abrasivos extremamente rígida, ainda não é necessária uma pressão no momento da utilização muito intensa. E isso repercute diretamente sobre o menor aquecimento, tanto das estruturas dentárias quanto do material restaurador. Dentro dessa linha dos polidores de terceira geração, a American Burst traz a Kit Dura Gloss One Step. Três pontas polidoras com os formatos chama, taça e disco. Três escovas Hobson Color Brush. E essas escovas apresentam níveis diferentes de maciez das cegas. E para uma finalização ou como um complemento, mesmo que as pontas polidoras já consigam dar o brilho final, o profissional poderá utilizar uma escova de carbeto de silício, uma escova de alumina para realçar ainda mais esse brilho final. Ele é disponibilizado num broqueiro que contém 75 furos, esse broqueiro é autoclavado. E essa é mais uma vantagem, principalmente com relação ao cumprimento das normas de biossegurança. Hoje, a respeito da terceira geração de polidores, que nós queríamos conversar com vocês, maiores dúvidas ou sugestões a respeito de outros vídeos que a gente possa gravar, por favor, deixe nos comentários, tanto aqui no canal da American Burst, como no meu canal profissional, a Dra. Simone Costa, ou até mesmo no canal da Unisul Odonto Petra Branca. Até a próxima!